O que é? O que é? O que é? O Roberto Carlos treinou a pré-temporada muito forte em Ituí fez isso com o Olímpico! Gol! Gol do Corinthians! Aos 19 minutos do primeiro tempo, Roberto Carlos, além de vitalidade, tem muita categoria da bola parada, de pé esquerdo meteu uma rosca! Lola, Olímpico de cara, fechou! O que é? 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 O que é?